Você lembra aquela vez que você ficou vomitando colorido, que você comeu flor? Você ficou vomitando todas as cores do arco-íris, tudo colorido, você lembra? Só que não doía nada? Você lembra ou não? Sim. Ih, você vomitou colorido e não quer falar. Que delícia. Você já tinha comido já carcanha de sapo ou não? Sim. Tinha? Gostoso? Sim. Que delícia. Você tem gostos do quê? De carcanha de sapo, né? Fala de sapo. De sapo. Cuidado, hein, pra você não ficar com o pé de sapo, hein? Conheço um molequinho que ficou com o pé de sapo depois que comeu carcanha de sapo. Nossa, eu falei, olha só o pé dele de sapo. Virou sapo, fica comendo carcanhar, ó. De sapo. Ai, meu Deus, eu falei, Carol. Que ele ia ficar com o pé de sapo. E agora, hein? Você ficou com o pé de sapo. Nossa, que feio. Ó, a gente vai ter que falar com o doutor Caramujo agora, hein? Vamos ter que levar pro doutor Caramujo pra ele arrumar esse pé aí e fazer uma cirurgia. Olha que pé feio. Vamos lá falar com o doutor Caramujo, vem. Nossa, fazer uma cirurgia nesse pé aí, ó. Vem cá. Vamos ver os peixinhos aqui, ó. Olha os peixinhos tudo colorido aqui, ó. No reino das águas claras. Você trouxe sua vara de pescar? Nossa, olha lá o rio. Olha os peixes aqui tudo colorido, ó. Ó, Carol, não é verdade que tem fósforo? Sim. Se você comer, seu olho vai ficar em brasa e vai pegar fogo o seu olho. Você não pode comer esses peixes. Porque ele tem muito fósforo. Sabe como que eles guardam fósforo? Porque eles não usam debaixo d'água, né? É. Olha lá. Vamos pescar frango d'água? Frango do rio? Vamos pescar frango do rio? Aquele peixe que parece galinha? É. Vamos pescar ele? É. Peraí que eu vou pegar o arroz lá. Vamos pegar o arroz, vamos pegar esse peixe aí. Deixa eu jogar no rio. Peraí. Frango do rio? É, é. Peixe. Você quer pescar peixe? É. Mas e peixe frango, pode ser? É. Peixe frango galinha? É. Vamos lá pescar o peixe galinha então. Aqui a isca aí, ó. Esqueceu a isca. Como que você pesca peixe frango sem isca? Joga a isca pra ele então. Quês, 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 quês. Quês, 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 quês. Dá comida dos peixe frango. Aê. Arrozinho. Quês, 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 quês. Quês, 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 quês. Chama ele, ó. Se não ele não vem. Frango, frango. Frango, frango. Tá ruim de frango hoje, hein, de pescar, você é ruim de pescaria, hein? Frango! Joga mais arroz pra ele. Frango do Rio, frango do Rio! Frango do Rio! Ae, vamos pescar um frango do Rio hoje, hein? Hoje tá ruim de peixe, hein? É. Qu Promo? Coisa, 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 coaça, coisa, 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 coisa. Uhul! Como que tá pescaria aí, hein? É assim! É assim? Mas já pescou algum ou não? Não! Não! Ah, tá ruim de peixe hoje! Vamos lá conversar com a árvore! Vamos lá conversar com a árvore, tipo, ah, aprendendo se a gente pegou um frango do Rio, vamos lá! Tá! Vamos! Você quer tirar o pé do saco? Tem que falar com o Doutor Caramujo. Olha o que o Doutor Caramujo fez. Ele colocou um pernilongo aqui dentro que ele canta a música, a música do da hora. É do pernilongo? Que bonito. O que você acha da gente arrancar a voz do papagaio e colocar na vaquinha para ela conversar com a gente? Ela está falando com o pernilongo? Eu quero falar a língua dos gentes. E o Doutor Caramujo? Você não achou ele por aí? Não. E o macaco da bunda vermelha? Vamos procurar ele? Vamos lá então, vai. Chama o macaco. Macaco da bunda vermelha? Macaco da bunda vermelhinha? Você que ele não está no rio? Vamos ver se ele está aqui no rio do frango. Macaco da bunda vermelha? Macaco da bunda vermelha? Macaquito? Que que é isso aí? Binóculo? Binóculo ou óculo? Óculo.